Fala pessoal, dia 27 do 5, segunda-feira e vamos às notícias porque tem perseguição aí, né? Lembrando, depois desse vídeo eu já faço o vídeo exclusivo, está ótimo, consegui resumir bastante, mas tem mais de 80 imagens pra mostrar no vídeo exclusivo. Lembrando, link da Amazon está na descrição, clique, navegue e compre. Ou só clique e navegue, se não achar nada, não compra, mas se puder, compre algo pra ajudar o canal, tá certo? Perseguição sem fim, diz Bolsonaro sobre decisão de Moraes. Mas aí temos o Bolsonaro postando no Twitter a perseguição, multa de 425 mil, porque a coisa ainda continua contra o Bolsonaro. Moraes rejeita recurso no TSE e mantém Bolsonaro e Braga Neto inelegíveis. Novidade pra ninguém, deram como urgente, mas não tem nada de urgente que, sinceramente, a gente já esperava completamente tudo isso. E ministro do STF vem amplo apoio à nova decisão de Moraes contra Bolsonaro. Ou seja, tá todo mundo unido, todos contra o Bolsonaro e não tem mais como. Mas é aquela coisa, a gente ainda tem a questão de indicar outro nome, Tarcísio, Michele, quem for aí que tem muitos nomes. Enquanto isso, temos o Lula. Com gestos à esquerda e afastamento dos aliados de centro, quem nada pode custar caro a Lula. Falei pra vocês que a situação do Lula não é fácil. O pessoal acha que ele tá tranquilo, mas daqui pra frente ele tem uma missão a cumprir, que é sempre mais pra esquerda. E você pode ter certeza que não será algo fácil pra ele. Vai ser uma coisa muito complicada, porque o Centrão vai pressioná-lo. E até as, vamos dizer, as grandes mídias, a Folha, até mesmo o Globo a gente vai mostrar, falando sobre ele de uma forma que antes não falaria, tá? Fiquei meio nervoso porque vi o preço do arroz muito caro no supermercado. Se ele ficou nervoso, imagina quem é que está comprando de verdade e precisa aí economizar um dinheiro. Aí o pessoal fala que o arroz já estava com esse preço antes, não foi devido à tragédia. E outra, segundo a Federação de Arroz no Rio Grande do Sul, não irá faltar arroz para o mercado interno, tá? E outro diz, eu fiquei nervoso em ver um presidente analfabeto do cargo mais importante do nosso país, mais de 3.500 curtidas. E a questão de analfabeto foi ele mesmo que falou, né? No outro canal, Lilo News, se você não se inscreveu, procure aí. Eu coloquei um shorts que tá chegando a 10 mil visitas, o último shorts, tá? Governo libera 7,2 bilhões para compra de arroz importado. Bilhões importado o arroz aí, cara, que eu não sei de onde. A matéria fala 1 milhão de toneladas, o que sabemos sobre a importação de arroz pelo governo Lula. Só não sabe de onde vem. É um mistério. A gente, eu tô louco para saber de onde ele está comprando esse arroz. Mas tá comprando 1 milhão de toneladas. E muita gente se pergunta, importação desnecessária. O agro tem se manifestado contrário à medida do governo Lula sobre a importação de arroz. Em entrevista na semana passada à CNN, o presidente da Federação da Agricultura do Rio Grande do Sul, Gideon Pereira, classificou a medida como desnecessária. Por que tanta importância nessa questão do arroz, sendo que todo mundo está dizendo que não precisa? Não sei. O país pode ter uma inflação maior que o esperado por causa da tragédia climática no Rio Grande do Sul, diz Campo Neto. Será que a inflação vai ser maior por causa da tragédia? A tragédia foi tão grande assim, eu sei que é muito impactante na região, mas será que o Brasil todo, ou será que é uma desculpa para o governo federal, com a sua má administração, poder falar, não, olha só, é que aconteceu uma tragédia e parou o Brasil. Será que foi mesmo? O Brasil é muito grande, tá? A gente tem o Rio Grande do Sul, que é grande, mas temos o Brasil aí, e todos os outros estados. Temos problemas em um estado e os outros estados. Será que foram afetados o suficiente para conseguir aumentar a inflação? Lula se depara com um novo protesto de grevistas durante o evento neste sábado, tá? Alguns companheiros levantando um cartaz ali para mim, ele falando, a gente lembrou já que aqui ele estava num evento lá, o pessoal começou a levantar, não ia falar placa, eram papéis lá reivindicando algumas coisas, ele mandou tirar tudo. Aqui eu não sei se tirou, mas está quase, viu? Porque professores universitários protestam contra a proposta do governo em Brasília. O que que acontece? Pessoal, fez o L, está aí com os comentários, professores, acharam que seria tudo lindo, e o pessoal está ficando insatisfeito, porque o projeto de poder do PT, ele é supranacional. Aqui no Brasil, cara, o pessoal só vai sofrer. E olha só que absurdo isso aqui, ó. A justificativa de Jean Wyllys para defender Simone Tebet como substituta de Lula em 2026. O que temos aqui é algo surpreendente. Jean Wyllys, um petista, o cara do PT, falando que o Lula perdeu força, e que tem que ter uma pessoa diferente, e a Tebet seria o nome. E eu fico me perguntando se o PT vai perdoar essa coisa aí que o Jean Wyllys está falando, porque o Lula é um dos nomes mais poderosos do PT, né? Não sei. Algumas coisas estão diferentes, tá? Com a Folha de São Paulo aqui, ó, que não falaria coisas do tipo, mas vai falar. Embaixador brasileiro não volta ao cargo, porque Israel quis humilhar Brasil, disse Alson Amorim. Você acha que Israel quis humilhar o Brasil, ou quis humilhar só o presidente Lula? Porque o presidente continua falando, Israel continua M mulheres e crianças. Lula diz que Israel continua M crianças e mulheres em Gaza. E temos aí, né, falando que a irresponsabilidade do governo de Israel. E Netanyahu está complicada a situação dele, tá? Ele deu uma declaração falando que aconteceu um erro, o pessoal está caindo, matando nele, vai ser bem complicada a situação do Netanyahu, tá? São Paulo mostra a Brasília como fazer ajustes de gastos. Olha só, temos aí o editorial da Globo, que a gente já falou dessa notícia aqui, mas eu não vi que era da Globo. A Globo falando sobre o Tarcísio, ensinando o Lula a governar. O que a gente pode esperar disso aqui? Talvez mudanças. E olha só, o governo Lula deixou de fora do PAC projetos contra inundações pedidos por leite. Isso aqui é complicado. Olha a Folha de São Paulo. Repara nos portais como eles estão falando. O governo do presidente Lula não incluiu o novo PAC, dois projetos contra enchentes que haviam sido pedidos em julho do ano passado pelo governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite. Então quer dizer que boa parte do que está acontecendo seria do governo Lula? Será? Que coisa, hein? O Congresso tem proposta que pode mudar a composição do STF por mandato de oito anos a ministro. Ministros aí ficam até o fim da vida quase, né? Lá por setenta e poucos anos. Mas aí o que acontece? O Congresso, ele sabe, né? Como aqui setenta e dois por cento dos deputados defendem limitar as decisões do STF. Porque se o STF ficar muito poderoso, o Legislativo não vale de nada. E aí começa a perder muita força, né? É um negócio complicado. Alckmin rejeita a FAB e vai de classe econômica para a China. E isso aqui é muito legal. Por quê? O Alckmin, ele poderia muito bem, né? Ir aí numa classe, vamos dizer, na FAB, na verdade, muito tranquilamente. Ele poderia muito bem ir tranquilinho, com poucas pessoas. Ele resolveu do nada, né? Ir no avião com um monte de gente, numa classe econômica. Não é bizarro isso aqui? Custou menos para os cofres públicos, com certeza. Só não vi aqui ninguém reclamar dos gastos dos parlamentares de extrema direita, que foram aos Estados Unidos. Só que eu pergunto, né? Vocês não estão entendendo a pegada? O Alckmin, será que ele não está preocupado com alguma coisa que pode acontecer num avião da FAB? Por isso que ele vai em classe econômica, né? Se vai na FAB, o povo fala. Se vai de classe econômica, o povo fala do mesmo jeito. É difícil. Quem conhece o Alckmin sabe quem ele é. Uma vida pública de retidão. O problema não é retidão aqui. O problema é suspeito, né? Ele não está muito confiando na FAB, eu acho, hein? Não fizeram nenhum favor, diz Moro, sobre absorvição no TSE. Não foi nenhum favor. Pois é, Moro, também não foi nenhum favor que você fez contra o Lula. Mas uma pessoa achava que você era herói. Funcionário público fazendo os seus afazeres, fazendo os seus deveres. E aí temos o Moro falando que não foi nenhum favor, mas, olha, foi apertado, né, Moro? Ficou desesperado, de certa forma, né? PRTB lança a pré-candidatura do coach Pablo Marçal à prefeitura de São Paulo. E temos aí Pablo Marçal, que fez aí toda a questão contra a Globo, né? Ficou falando aí contra a Globo, ganhou já um nome. E assim, o pessoal já começa a querer colocar ele como político, que não é à toa. Todo mundo quer ser político no Brasil, né? É o que eu mais me falava na minha vida. Ah, esse Lilo aí quer ser vereador. Coitado de vocês. Eu não tenho essa, vamos dizer assim, essa gana por cargo público, essas coisas. Minha vida é difícil. Eu devo dizer que é uma das mais difíceis, né? Poderia ser milionário hoje se eu ficasse próximo a certas pessoas por aí. Eu disse não pra todos. E, mas, tem gente que não vai falar não. Tem gente que vai em frente. Por exemplo, o Gonê impõe sigilo de 5 anos dados, né? Dados de viagens a trabalho que já custaram 75 mil. O PGR não se manifestou. Então, 75 mil, ele falou assim, ó. Quer saber? 5 anos, ninguém vai ficar sabendo nada e vive feliz. O pessoal vai viver feliz. Ah, fica olhando o quanto eu tô gastando. Pra quê? Pra quê? O dinheiro é o seu? O que vem como imposto? Vocês querem saber como é que é? Por isso que a vida pública é tão tranquila, tão fácil, tão maravilhosa. Todo mundo quer um cargo, né? Porque quando eles querem, né? Dependendo aí da pessoa, fala, não, não, não tem um sigilo aí, tá? Militares do Exército fazem falso alarme de evacuação em canoas e são afastados. Olha só como é o Exército, galera. O negócio é complicado, né? O Exército, ele vem perdendo a moral com a direita. Vai perdendo a moral com o povo, em geral, agora. E aí, só sai notícia ruim. E saiu no G1, cara. Então, o governo federal, certos influenciadores de esquerda, que odiavam os militares, estão querendo defendê-lo. Só que aí chega o G1 e fala um negócio desse, né? Que os caras... Eu não vou chamar de pegadinha, né? Mas foi uma... Desesperar as pessoas atua é complicado, né? Justiça decide que Alexandre Nasdoni pode cumprir resto da pena de 30 anos fora da cadeia. Isso aqui é o que mais desanima no Brasil, né? Porque você vê esse cara, foi preso em 2008, se eu não me engano, já está aí fora da cadeia, de certa forma, e vai aí passar o resto da vida, vamos dizer, livre. Porque, ah, mas é fora... Mas mesmo assim vai ter que responder, porque não pode ir muito longe. Cara, um cara desse, num país sério, ele não teria mais chance nenhuma. Então é um negócio complicado, viu? É complicado. Cigarro pode ser taxado em 250% e cerveja em 46% e estima Banco Mundial. Se não fosse só a questão de criminalidade aqui, isso é um absurdo no Brasil. A gente vê que o cigarro e a cerveja, por mais que fazem, né? O cigarro faz muito mal à cerveja, de uma forma assim, né? Pouquinha não faz, né? É, digamos que agora terão esse imposto do pecado. E a gente vê muito dinheiro sendo jogado aí, né? Para o governo. E o governo faz o quê? Planeja show em Brasília para arrecadar dinheiro para o Rio Grande do Sul. Pessoal, você vê, pra que um show para arrecadar dinheiro? Será que é pro show mesmo ou não? Porque nesse governo a gente imagina de tudo. Só que aquela coisa, vai arrecadar dinheiro, mas e os 886 bilhões? Você sabe o que é bilhão? É muita coisa. É um dinheiro, assim, que eu sinceramente acho que dava para pagar tudo isso aí. Dava para fazer aí uma boa ajuda para o Rio Grande do Sul, não precisaria de show nem nada. E isso, para mim, eu suspeito de tudo no Brasil. E isso aqui é de janeiro a abril de 2024, tá? Quando você vê esses 886 bilhões aí, cara, é muita coisa. É muita coisa e poderia ajudar muita gente. Sem acordo com o projeto que taxa compras internacionais deve ficar para terça. Então, você vê, a gente vê imposto aí nessa questão de bilhões e bilhões, que vai chegar a trilhões, logicamente. E aí o pessoal ainda quer mais imposto de compras internacionais. E a change já vai estar dando por vencida. Já negociar uma alíquota menor, porque sabe que o negócio talvez realmente passe. Enquanto isso, temos aí vício em aposta vira problemas em empresas. Estão pedindo adiamento. Então, enquanto o povo aí paga imposto, tem alguns, né, dos mais aí, vamos dizer, tolos. Aposto no jogo do tigrinho, né? Tem relatos de pessoas que afirmaram pensarem em tirar a vida. Percebemos que é muito mais grave do que se imaginava e tínhamos de agir a ajudar essas pessoas. O pessoal, gente, olha só, tem o jogo do tigrinho e eles realmente acham que vão conseguir dinheiro fácil sem trabalhar. Isso não existe. Por isso que eu acho que eu, com certeza, tranquilidade absoluta nesse canal. Nenhum usuário meu aqui, seguidor, eu acho que joga no jogo do tigrinho, tá? Aqui é um canal pequeno e vem se tornando cada vez menor, porque não tem jeito que cai em nenhum tipo de golpe. Mas isso aqui afeta a economia brasileira com toda certeza, tá? Você pode ter certeza absoluta que isso aqui realmente atrasa o país, né? E o povo vai ficando cada vez mais... Como é que eu posso usar de eufemismo? Nem vou. Cada vez mais burro. E acaba caindo em vários golpes, né? Fazer o quê? Agora vamos para a questão internacional, mas nem tanto. A anomalia magnética no Brasil segue crescendo, diz o relatório do governo americano, que vem se aprofundando e se movendo, se aprofundando no que é o problema, tá? Para quem não sabe, essa anomalia aí é do campo magnético. O campo magnético protege a terra de diversos tipos de radiação, inclusive radiação do raio-x e a radiação gama, que a gama é mais perigosa, porque não adianta você se esconder. Ah, eu não estou tomando sol, estou debaixo aqui do meu teto. É através de chumbo, concreto, o que for, tá? E gera o quê? Tanto a raio-x, que você já deve conhecer a radiação gama, elas alteram o DNA até. Ou seja, você terá câncer. E o Brasil, olha o nível que está. E quando eu falo em aprofundamento, é o que mais me preocupa, porque nesse momento aqui, da forma que está, dizem que só afeta satélites. Eu espero que só satélites. Conversamos de vídeo exclusivo disso aqui, há anos atrás. Falamos num dos últimos vídeos exclusivos, a gente citou isso aqui. E me preocupa bastante, tá? Que inclusive a gente é o mais azarado, né? Não tem nenhum lugar do mundo a não ser nos pólos e no Brasil, né? Inclusive no Brasil, a gente falou inclusive dessa segunda área aqui, né? Da questão da anomalia do vento sky, a gente já falou em vídeo exclusivo. E a gente vê aí numa questão que aqui a gente tem muitas tempestades aqui no Brasil. Vai saber se é alguma coisa relacionada em ionosfera, né? Porque é lá em cima que dizem que o campo magnético está mais fraco. Não sei. Vamos em frente porque é questionário e preciso. Em meia onda de calor, ruas do México ficam cobertas de gelo. Aí a gente vê aí, o México teve problemas sérios, né? Com calor, que a gente mostrou até animais morrendo por causa do calor. E do nada, cai um granizo absurdo, né? O mundo está difícil na questão climática, tá? E eu não acho que é uma coisa ocasionada por flato de vaca, tá? Xi Jinping monta Big Brother casa por casa para obter o controle total da vida dos chineses. Isso aí a gente já sabe, questão de dinheiro, de redes sociais. E agora a questão até mesmo, o Estado tem o seu... Quantas pessoas tem na sua casa, seu telefone, seu documento. Provavelmente o que você fala, talvez. Reconhecimento facial, porque o controle absoluto da sociedade evita que ela tenha também a questão de gerar uma revolta. Então, tira a arma, tira a possibilidade de conversar, de se manifestar em redes sociais e vai ficando o Brasil parecido com a China, ó. E a gente cada vez mais preso. Porque liberdade brasileira, como que joga no tigrinho, não tem liberdade nem econômica, não tem liberdade nenhuma, não sabe o que é liberdade. Soldado chinês é flagrado passeando com um cão robô, armado com metralhadora. Tá? Eu não sei se esse vídeo é real, tá? Mas o pessoal do Jovem Pan News jogou aí. Se for real, que eu acho que pode ser muito bem ser, que eu já vi robôs do tipo, lembra Black Mirror. Até no outro canal que eu tenho lá, recomendei o pessoal assistir Black Mirror, que tem... Black Mirror é campeão em programação preditiva, tá? E a guerra é o seguinte. Já mostrei em vídeos lá sobre IA no Little Talk, já falei sobre isso, que a questão é o quê? Robô não erra, tá? Se ele quiser atirar, dar um tiro na sua testa, ele não erra, tá? Não adianta correr e fazer assim, que ele vai acertar, tá? Porque a precisão e velocidade de uma máquina é infinitamente superior, né? O tempo de resposta, né, de uma pessoa normal é de 150 milissegundos, tá? E o robô, você pode chutar em uns 2, 3, 4 milissegundos, se for bem programado, né? China divulga vídeo mostrando como seria ataque contra Taiwan. É um vídeo que, inclusive, tem muitas cenas de computação, né, de simulação, jogos, não sei por quê. Não sei se realmente é da China, mas é preocupante. Por quê? Porque teve uma alteração lá de presidente, lá em Taiwan, na sua liderança. O pessoal já ficou meio assim. E eu vi uma notícia que o líder em Taiwan já falou que pode negociar com a China, porque acha que o negócio tá ficando pesado mesmo. E a gente vai observando, porque Taiwan, invasão na Ucrânia, e Taiwan vai ser complicado pro mundo, né? Pessoal, muito obrigado pela sua visita, pelo seu carinho. Lembre-se do link da Amazon. Clique no link da Amazon. Navegue e compre qualquer coisa, uma caneta BIC, o que for, ajuda o canal. É importante, porque o canal não tem muitas visitas. 10 mil visitas, não dá quase monetização nenhuma. E por isso que a gente tem toda a questão aí de link da Amazon. Temos o Pix, temos o Patreon, né? Temos vídeos exclusivos, com conteúdo que realmente tem que ser exclusivo. Porque boa parte dos conhecimentos que a gente passa aqui no vídeo exclusivo é um negócio que não é muito bem digerível pela população em geral. O pessoal tem que entrar lá preparado. Muita gente não está preparada, fica meio assustada. Mas é importante que a gente... Quem busca a verdade, busca a verdade, tá bom? Enquanto a gente tiver liberdade pra falar, a gente vai falar. Pessoal, muito obrigado pela sua visita, pelo seu carinho. Vamos nos falando. Amanhã estamos aí. E hoje, daqui a pouquinho, eu vou gravar um vídeo exclusivo. E vamos em frente. Tem muita coisa pra ser dita. Muito obrigado. A gente se fala. Até mais.